I'll stay out too late 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 I got nothing in my brain That's what people say I don't know who I am Mas tenho a forma de conquistador As piranha minha vista de longe já vem gritando Vem cá meu amor Olha só no que eu já te falo Não sou de romance só quero um resumo Se você falou que apaixonou Foi fácil iludida te usei pra consumo É fácil de se apegar Difícil vai ser tu me esquecer Pensou que ia me iludir Acabou iludida ganhei de você Não sou nem um pouco exigente Mas com nós só cola a selecionada Pro garçom nós estrala o dedinho Que chega a bebida e o jogo de taça Nesse jogo nós tira de letra Sou cachorro nato não brinco sem vida Nós tem euro, tem livro e tem dólar Pra gastar atoa elas gostam disso Não sei se você tá ligada Mas minha garagem virou paraíso Pro rolê tem Ferrari, Mustang Tem a Lamborghini pra tirar dinheiro E no banco eu trapaço milhares De hectares pra gente forgar As novinhas são selecionadas Pra vir na mansão na minha festa zoar Essas minas cês já tá ligado Conquisto no papo e não no dinheiro Pra ficar tem que gostar de mim E não da fortuna que vira herdeiro Sou o homem que você adora Pra ficar comigo você até implora No final da história me aldeia Me liga xingando, chorando, esperneia Eu não atiro no escuro Mais uma iludida que usei pra consumo Na batalha jogo pra ganhar Pica de mel que já virou meu vulgo Pica de mel que já virou meu vulgo E no banco eu trapaço milhares De hectares pra gente forgar As novinhas são selecionadas Pra vir na mansão na minha festa zoar Essas minas cês já tá ligado Conquisto no papo e não no dinheiro Pra ficar tem que gostar de mim E não da fortuna que vira herdeiro Sou o homem que você adora Pra ficar comigo você até implora No final da história me odeia Me liga xingando, chorando, esperneia Eu não atiro no escuro Mais uma iludida que usei pra consumo Na batalha jogo pra ganhar Pica de mel já virou meu vulgo Na batalha jogo pra ganhar Pica de mel já virou meu vulgo Pica de mel já virou meu vulgo